Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema João de Deus, um lobo em pele de cordeiro? Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Isso é uma pergunta de uma seguidora nossa. Tá, vamos lá. Ele como um líder religioso e o comportamento dele. Olha só, a questão do João de Deus, eu acho que não é só o João de Deus. Todos os líderes religiosos que se comportam como o João de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, lobos existem em todos os lugares. Não tá botando aí lobos como essas pessoas que mostram, se fazem de bonzinho, mas no fundo, no fundo, são pessoas monstruosas. E estão ali se aproveitando da boa vontade das pessoas. Eu tenho muito medo de pessoas que se botam como salvadores da pátria, que juram resolver todos os seus problemas, te curar, fazer tudo tão fantástico, porque ninguém tem esse poder. Ninguém. As pessoas, por exemplo, João de Deus era atribuído a ele poderes divinos, o que a gente sabe que nós não somos Deus. Então, eu acho que ele era um monstro mesmo, é um monstro. E eu vejo isso de muito tempo, tá? Muitas vezes eu recebi gente que foi ao João de Deus, que descreve coisas que aconteceram lá positivas, que eu nunca detectei como sendo milagres ou coisas daquele tipo. E sempre vi na personalidade dele uma arrogância que não é típico de pessoas que, como líderes religiosos honestos, são acolhedoras, são sinceras e lidam com a verdade. Sempre eu achei o olhar dele um pouco indiferente, uma coisa muito de um palco, uma coisa muito intimidadora. Muitas vezes eu vi uma postura dele intimidadora. Nunca me passou uma boa coisa, apesar de receber gente que jurava que ele era maravilhoso, que era aquilo ou aquilo outro. O que eu vi é que ele tinha uma comunidade e achava muito estranho que toda uma cidade vivia em função dele, né? De vender água, vender remédio, vender coisas que a gente não tinha a menor noção do que era. Eu não sou muito a favor disso. E via também que lá as pessoas... Era uma rede, né? Era uma rede integrada de muita coisa. E sempre havia uns rumores que tudo na cidade era dele. Então, isso sempre me chamou uma atenção negativa. Eu passei por um problema de saúde e vários amigos chegaram até mim, eu vou te levar no João de Deus. Eu nunca quis. Porque eu acho assim, essa divindade, essa coisa milagrosa que a gente espera de alguém, na realidade está dentro de cada um de nós. O divino é acessado pela gente, né? Pelo canal que a gente abre de comunicação com as coisas do universo, com as coisas lindas que você vê do universo. E eu acredito muito assim, se me foi dado uma doença, de alguma maneira também é me dado a chave da saída. Cabe a mim procurar. Eu nunca botaria a minha vida na mão de uma única pessoa. Eu acho que nós temos uma coisa meio paternalista de achar que nós não somos inteiros, de que a gente precisa de um líder espiritual, a gente precisa de um líder profissional, a gente precisa de um líder... Na realidade, a gente precisa saber quem a gente é, ter autoconhecimento, ter conhecimento geral, ter poder de observação. Porque as pessoas grandiosas são muito simples. São muito simples. Você pode ter certeza disso. As pessoas mais interessantes... E o Chico Xavier, né? Chico Xavier, o próprio Gandhi, o próprio... Divaldo. 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 Então, assim, são pessoas muito simples. Que a forma de viver não se modificou. Eu não gosto muito dessas pessoas que falam de Deus, mas sempre com uma voz muito grossa, muito alta, como se estivesse dando um comando. Me lembra mais um diabo do que Deus. Essas pessoas que gritam muito em nome de Deus. Eu não gosto das coisas que são muito ostentadas. E eu acho que sempre o exercício da espiritualidade, seja como for, dentro do João de Deus, sempre foi uma coisa muito ostentativa. Um homem que vivia armado, um homem que ameaçava pessoas que não concordavam com ele. Eu acho que as pessoas têm um desejo tão grande de ter um líder e se eximir da responsabilidade de ser o líder da sua vida, que as pessoas acreditam em coisas. Porque me parece que sempre houve reclamações. Hoje, a gente vendo os tribunais lá do Centro-Oeste, de Goiânia... Não é uma coisa que explodiu agora? Não. Vem de muito denúncias. Eu acho que a gente vale aquela máxima de que a gente tem que ver HPP, História Patológica Pregressa. Uma pessoa não vira um monstro aos 50, aos 60. Uma pessoa de índole ruim, ela é ruim desde muito cedo. Então, na adolescência, já é uma pessoa extremamente problemática, perversa, na vida adulta. Então, a história de que ele estuprou a própria filha. Ele tinha uma coisa de querer que todo mundo que não pudesse ter filho pegue uma criança para criar. Como ele dá crianças, ou propõe? Uma vez uma paciente minha me contou essa história. Não, você não pode ter filho, mas não tem. O seu destino, o seu destino... Eu já estou visualizando a criança. Já estou visualizando a criança. Ele já tem a criança. Eu acho que rolava tráfico de criança também. Então, não me espantou nada quando aconteceu isso, como não me espantou nada quando aconteceu aquele médico, o Roger Abdelmacy. Porque por que só a insiminação dele dava tão certo? Todas as outras não davam. Entendeu? Então, eu questiono sempre essas coisas muito extraordinárias. Muita cura, muito sucesso, assim, 100%. Ninguém é 100%, né? Tipo assim, por mais, por exemplo, que eu queira ajudar uma pessoa que tem uma alteração, eu sei que eu não vou fazer 100%. E, na realidade, nós somos instrumentos para que uma energia maior possa se manifestar se aquela pessoa está apta a receber. Eu sempre digo isso, porque as pessoas falam assim, ah, você é a minha última chance. Não, não sou. A questão é, eu como veículo estou preparada para assumir essa missão? Farei. A pessoa que para receber, ela está apta a receber e saber que não sou eu que estou dando a cura. Na realidade, está escrito na história dela, está escrito na evolução dela receber aquela cura. Então, eu acho que muita gente se enganou com o João, porque muita gente ainda vive essa fantasia de que eu vou ter alguém que vai resolver todos os meus problemas. Seja no lado afetivo, seja no lado profissional, seja no lado espiritual. Eu só digo uma coisa, não terceirize sua vida nem profissional, nem afetiva, nem familiar, e muito menos espiritual. Espiritualidade é algo que me conecta com o superior, me conecta com o grande design criador do universo, que a gente não pode negar que existe uma inteligência superior, né? Essa conexão, eu tenho que abrir essa porta. Para abrir essa porta, não é uma coisa extraordinária. Basta eu todo dia me admirar com o que tem em volta de mim, com a natureza, com o que as coisas são tão perfeitas. Não é possível que as pessoas não parem para fazer isso. Por que eu tenho que dar esse momento de contemplação para alguém me dizer que existe uma energia divina? Então, eu acho que, infelizmente, outros Joãos de Deus virão, né? Como já tiveram muitos outros, né? Que enganaram as pessoas, mas isso acontece porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade de ser seres humanos melhores. Não tem outra saída. A gente tem que dar conta de assumir essa responsabilidade da vida da gente para lidar ou ligar com a nossa espiritualidade e não passar isso para os outros. E você foi muito interessante quando você trata essa coisa da relação não só do líder religioso, mas quando você traz um médico, quando você traz um chefe no serviço. E uma coisa interessante que você colocou, Bia, que eu queria pontuar, é essa coisa do dinheiro, que ele fala que ali é um lugar que não tinha movimento com o dinheiro. Mas muito estranho, porque ele não pediu dinheiro para fazer o trabalho para você, mas tudo à volta era dinheiro. Não, a hospedagem, o remédio que tinha que comprar, a água que tinha que beber, quer dizer, é tudo uma fachada. Então, assim, a gente se deixa enganar. Se a gente for olhar direitinho, a fundo, é porque a gente não aprofunda a coisa. Se a gente for pesquisar, as pessoas deixam rastros anteriores. Então, a gente tem que assumir esse autoconhecimento e esse conhecimento para que a gente possa caminhar entre ilhas melhores e acreditar que o divino habita dentro da gente. Obrigado. Nada, querido.